Por isso o desdobramento conta tudo sobre Nárnia, bastidores de Nárnia com confiança. É só aqui, eu quero trazer pra você a carta da secretária, ouça comigo! Gambá pode não estar preparado para novos inimigos que estão surgindo. Representantes dos açougueiros saíram daqui hoje cedo com um sorriso de orelha a orelha. E o acordo da taxação do churrasco nárniano é uma obra desses filhos da segunda secretária. E visita deles trouxeram insatisfações de clãs aliados que tiveram a garantia do Gambá que não haveria novas taxações em Nárnia. Porém, as promessas não foram cumpridas. E gravatas antigas aqui comentaram que a quebra de acordo pode trazer consequências futuras em votações nas grandes e pequenas casas nárnianas de centro. Os novos inimigos já é um sinal grave de crise, segundo eles. E também outros ventos desses mesmos gravatas antigos, que abaixadores não vão mais atender qualquer apelo diplomático com o Gambá. Quando em momentos delicados e muito difíceis não teve a mesma atitude, principalmente com um simples espelho nárniano funcionando. Nós informamos também aqui e tentamos conversar com outras pessoas. A informação veio direto. Corvos tiveram acesso sim a todos os arquivos aqui. Computadores das duas casas e principalmente no Itamar aqui. E teve a autorização sim do Gambá, para que fosse feito uma devassa em tudo. Estamos vendo aonde isso vai dar. Não temos o que tínhamos antes, o tal Norte, pois tudo aqui está sendo monitorado. Eu mesmo, por exemplo, troquei ontem o meu espelho nárniano por um novinho. E troquei junto a minha identificação. Troquei tudo, porque sei exatamente o que está acontecendo. Ou eu imagino. Escravos de carreira aqui. Alguns até de altíssima estirpe, eu diria. Com salários exorbitantes. Começam a olhar preocupados para os outros. E evitam até mesmo os cafés. Sim, Nárnia está em ebulição. Principalmente em conversas de orelha a orelha. Que talvez seja mais garantido. E assim o fantasma não ouça. Oscar Face. Peneiradores profissionais de milho das antigas me solicitaram através dos espelhos nárnianos apavorados com uma suposta lista vermelha da Inter Corvus. Bom, já comentamos isso há um tempo atrás. Mas a coisa agora bateu na porta de vez. O pânico tem motivos. A grande Casa do Norte está devastando contas, revirando folhas secas, investimentos e principalmente empresas que abrigaram esses peneiradores em reinos que viraram, sim, verdadeiros paraísos de milhos, no qual nada estava exposto. Outra bomba que chegou para nós, principalmente dos peneiradores profissionais. O qual eles acreditam que vão mais ainda chamar a atenção das águias foi que os açougueiros querem a criação de um sinistério integrado. Com o sinistro, a sua escolha para que todos os trames políticos não passem mais pelo gambá, nem pelas duas casas. Assim, as atenções seriam desviadas. A taxação do churrasco, por exemplo, é um projeto dos irmãos açougueiros. Ou ainda, as pessoas acham que o gambá acordou, teve a brilhante ideia de taxar o churrasco. Eu avisei. Há um tempo atrás as pessoas não deram atenção, mas eu vou lembrar. As pessoas não estão percebendo. Mas o gambá começou a atacar os produtos básicos. E o churrasco já é o primeiro reflexo. Outra bomba que recebi, porém, tem total sentido, é que o Tix será um novo vilão. A taxa mínima para transações vai dar aos guardadores de baldes de milho a comissão grande, que será dividida com o gambá, certamente. E o Tix, com o tempo, elevará as suas taxas. E o projeto do pelicano corre risco de ser extinto pela população. Pois, muitos não irão fazer essas transações mais. Irão comparar outras transações e vão ver que pagará a mesma coisa. Pois é, estamos de volta aos templos da caverna. Estamos num paraíso digital, estávamos num paraíso digital onde tudo era mais fácil. Porém, daqui a pouco, ao invés de espelhos narnianos, teremos que enviar mensagens através de pombos correios. Sombra do Scarface. Vamos tomar mais um chá, porque esse aqui está forte. As movimentações políticas podem tirar o sono do gambá, isso mesmo. Já um grupo específico e principalmente que era ex-aliado dele, tramando algo, e algo sério, para derrubar futuras techs. Principalmente, que interessam a ele. Pois chegou para nós que houve, sim, uma quebra de acordo com ex-aliados. Já estamos dizendo ex, porque já são. Até aliados da esquerda, por exemplo, começaram a se colocar no mesmo cenário futuro, ou seja, serem traídos. As duas casas tentam colocar uma reação contra as árvores, para depois do recesso. Veja que absurdo. Mas o risco é tão eminente e tão evidente também, que muitos já se preparam para não sair mais do reino. Pelicano vai seguir a sua vida de forma política. Continuará suas viagens e suas agendas, mas tentará evitar certos comentários. Mas parece que é uma coceira que vem das duas casas, pois eles já sinalizaram ao Pelicano e ao clã do Valparaíso. Já sabem que a maioria tem, sim, o monopólio de decisões, e os mesmos já começam a se preocupar. Pelicano falou no pé do ouvido do cadeado, que simplesmente confessou a mim, abre aspas, nós temos que imediatamente nos isolar do que vem por aí, fecha aspas. Nesse momento, por exemplo, também Valparaíso será útil, acreditem. Ninguém é melhor do que ele, principalmente para visitar gabinetes e começar a medir o clima de cada clã. Cadeado, por sua vez, terá uma missão mais importante de todas, e tem o que precisa, principalmente, quem ele espera estar do seu lado. Começou agora a dar sinais. A reação das duas casas vai acender o tal tranca-rabo. E tem motivos de sobra. As folhas secas já estão circulando, principalmente, já um relatório, eu diria um dossiê, com inúmeras responsabilidades. E até mesmo responsabilidades diretas do gambá. Algo está se acendendo, porém, vai sobrar para os líderes das casas, pois tudo está devidamente digitado, impresso e detalhado. Não há mais desculpa para dar, a não ser que eles confessem que estão vendidos. Macaco branco. White monkey. Tivemos uma reunião por espelho narniano nessa madrugada, eu e alguns macacos brancos renomados de Nárnia do Sul, para rebater e conversar sobre o atual cenário do reino. E em que situação os grandes galhos nos colocaram? No meio de opiniões, comentários, também começou a aparecer revelações, tramas dos macacos negros e a tal corda que está se esticando cada vez mais. Por exemplo, no último sábado, chegou uma informação quentíssima, que o macaco negro recebeu um espelho narniano de Nárnia do Norte. Um defensor, um amigo dele das antigas, e que já foi claro com ele e direto. Abre aspas. O defensor disse para o macaco negro. Sua situação está delicada. Eu diria muito delicada. Que o tal risco eminente de perda de poderes poderia levá-lo a fazer um curso de canário. Fecha aspas. Segundo esse defensor, o mesmo ficou muito tenso no espelho narniano. E percebi que ele queria mudar de assunto. Depois de piadas e alguns desabafos cotidianos, o mesmo tentou entrar em contato com outros macacos e conseguiu falar com um deles aqui, que está nessa reunião. A revelação desse espelho narniano veio também de outros macacos muito respeitados em Nárnia do Norte. E o defensor foi um aluno deles. Segundo esse mesmo macaco branco, está acompanhando na íntegra todo o processo do Smith. E o mesmo está obcecado e debruçado em Nárnia do Sul a ponto de perder o sono. E adivinha? Ele recebeu um aliado importante nas últimas horas. Terra do pastelzinho de Belém e alguns outros reinos de Nárnia do Norte, o qual não mencionou quais, que estão colaborando com folhas secas bombásticas e reveladoras, principalmente, em se tratando de paraísos de milhos e propriedades incompatíveis com o tempo de trabalho e até mesmo valores de salário. Tudo está sendo levantado e checado de uma maneira surpreendente e que chega para nós como algo bombástico. Já que o nome do macaco negro não está sendo ventilado somente em suas atitudes e, principalmente, na sua tentativa de dominar Nárnia do Sul. Há muito mais a ser revelado. Outros crimes, imóveis, enriquecimento ilícito e, principalmente, peneiramento de milhos de uma empresa que foi e talvez ainda seja ligada aos ratos na época em que ele era um protetor deles. Segundo o Ventos, me contaram, se Nárnia do Norte declarar os ratos como um grupo terror da lista, todos serão levados a fazer um curso grátis. Todos. Mesmo as pessoas que participaram no passado, que atribuíram ou fizeram algum tipo de trabalho, farão esse curso. E o macaco negro está nessa lista, pois era defensor de uma empresa que peneirava milhos, sim, para os ratos. E o mesmo teve sua participação na integridade com o tempo e também na liderança do grupo. Se Nárnia do Norte declarar realmente que os ratos são um grupo terror da lista, muitos nomes virão. E virão, sim, com folhas secas, com pedidos de curso internarnianos. E nesse debate, tudo foi esclarecido. A grande casa do Norte está debruçada não só em acusar e apontar o dedo para o macaco negro, mas revirando todo o seu passado e também dos outros. Segundo esse grande macaco branco, tudo que os narnianos do Norte estão fazendo pode parecer que não está acontecendo nada. Mas está sim. Os narnianos do Norte não dão ponto sem nó. Eles recebem acusações, até acusam e comentam que estão acusando. Mas por trás, há um serviço de inteligência impecável, pois os mesmos aqui, a grande árvore do Norte funciona de uma maneira diferente. Segundo esse macaco, tudo é colhido. Folhas secas e mais folhas secas podem demorar algum tempo, mas tudo será apresentado para se basear e principalmente justificar todas as ações que serão feitas no futuro, segundo ele, muito próximas. Eu diria, muito, muito próximas. Corvos iluminados. Está sentado? Vou botar um chazinho de durex aí, para dar uma melhorada. Está sentadinho aí. Bento Carneiro entrou em contato com o alto comando dos corvos. O mesmo confessou que teve uma conversa com o macaco X e disse que não iria participar da Sapolândia. E os motivos seriam claros. Segundo Bento Carneiro, tinha que começar a parar com esses encontros à distância. Essa gastação, principalmente porque tudo está sendo levantado. Segundo Bento Carneiro, tudo está sendo observado e todos estão acompanhando as redes e têm os seus fantasmas, principalmente aqueles que invadem gabinetes e mesmo as daqui de dentro que já começaram a vazar folhas secas que estão na internet com riquezas de detalhes e principalmente no teor de toda a revelação. Esse corvo de alto estirpe foi claro com Bento Carneiro. O assunto chamou a atenção principalmente onde a mesma perguntou sobre o andamento das caminhadas da águia e das caminhadas da tia Deia em Nárnia do Sul. Logo, o corvo teve que dar a notícia que Bento Carneiro não esperava ouvir. Duas entidades dos narnianos do norte, disse o corvo, não costumam abrir sobre suas investigações ou folhas secas em andamento. Abre aspas, disse o corvo para o Bento Carneiro, sinto muito sinistro, tenho algo sério a te dizer. E ele perguntou qual? Sim, Bento Carneiro começou a fazer um desabafo e eu tenho que concordar. Sim, estamos todos sendo observados, principalmente vocês, os macacos negros. E te dou razão para não ter ido à terra do pastelzinho de Belém e participado. Me desculpe, vírgula, dessa palhaçada. Fecha aspas. Bento Carneiro demonstrou uma certa irritação no comentário, mas tentou não demonstrar ansiedade pois queria uma resposta que não veio. Outra informação que bateu principalmente vindo da mesma é que a casa da tia Laia, segundo Bento Carneiro, disse para o corvo, enviará um inspetor no mês de agosto ao Reino do Sul, onde o mesmo terá plenos poderes para acompanhar as investigações dos corvos que virão sobre ordem de Nárnia do Norte. O corvo não aguentou e disse, abre aspas, mas o sapo, rei, mestre, disse que eles não podem intervir em Nárnia do Sul e Bento Carneiro disse, abre aspas, engano dele, eles podem sim, fecha aspas. Nessa madrugada também recebi uma outra folha seca grave que teria vindo de um grande pássaro de asas douradas, pois quem o informou tem pleno acesso a eles. O mesmo confirmou que o avanço das tropas do Reino do Podre está parado nesse momento e os ratos da terra da Shakira invadiram fazendas já dentro da terra do podre onde se abrigaram e aguardam um possível posicionamento. Desculpa, que a mudança de rota de Nárnia do Norte em Mares chegou ao rei da terra do podre. E a qualquer momento o reino receberá uma surpresa. Tentei tirar mais desse pássaro, porém, uma grande tensão e até mesmo um gaguejamento no espelho narniano. Parecia que o pássaro estava muito nervoso e resolvi não forçar a situação. Sim, amigos narnianos, estamos sofrendo um ataque virtual, eu diria. Temos um inimigo invisível, porém, os faladores profissionais poderiam estar cumprindo o que deveriam e não fazem. E mais uma vez, a rachadura no corval está sendo exposta ou está se alastrando rapidamente, pois os caídos começam a dar dedo na cara daqueles que nunca imaginariam que teriam uma conversa principalmente particular em espelhos narnianos. daqueles que não estão se alastrando e não se alastrando em espelhos e não se alastrando em espelhos A CIDADE NO BRASIL